Olá, eu sou o Leonardo Barros, autor de livros de suspense como O Presságio e O Maníaco do Ciro. Este é o quinto episódio da série Escrevendo Romance, e eu vou lhe dar algumas dicas importantes que podem ajudá-lo a escrever os seus diálogos. Primeira dica, ao escrever um diálogo, interprete as falas mentalmente. Um olhar pode dizer mais que mil palavras. É o que dizem, não é? Os gestos e mesmo o silêncio comunicam. Seu personagem tem que fazer pausas em momentos de dúvida, gaguejar quando está nervoso, ou murmurar quando se sentir ameaçado. Palavras sem sentido não criam falas, e sem falas não há diálogos. Eu sempre enceno meus textos quando os releio. Começo encenando em frente ao espelho. Com o tempo, o processo se torna natural, e você pode fazê-lo mentalmente. Mas isso demanda prática. Segunda dica, o natural nem sempre é o ideal. Quando duas pessoas conversam, elas falam coloquialmente. Isso é fato, não há o que discutir. Você tem que ser o mais coloquial possível quando escreve seus diálogos, para que seus personagens não pareçam artificiais. Mas veja bem, ser coloquial não é uma permissão para assassinar a gramática. Iniciar frases com pronomes, como por exemplo, me dê, me abrace ou me beije, é aceitável. Porque ninguém diz, dê, me abrace ou beixe. Se você quer reforçar a ideia de que seu personagem tem baixa escolaridade, você pode permitir que esse personagem, e somente ele, comenta erros gramaticais. Seu leitor vai entender. Mas se todos os seus personagens têm problemas com a gramática, há algo errado com o seu texto. Na dúvida entre o correto e o natural, prefira o texto correto. Terceira dica. Gírias são como tempero. Se decidir usá-las, use-as na dose certa. Gírias identificam a tribo ou a naturalidade do seu personagem. Oxente, trilegalo ou trembão são expressões conhecidas por todo o Brasil. Mas tenha em mente que, ao regionalizar diálogos, você impõe a inúmeros leitores um texto impregnado de palavras que, para eles, são pouco zoais. Gírias também dificultam uma provável tradução do seu livro para outros idiomas. Se você pretende começar uma carreira de escritor profissional, por que limitar suas possibilidades? Quarta dica. Mostrar é melhor que contar. Já disse essa frase em outros vídeos dessa série. E repito, porque ela se aplica a quase todos os aspectos da criação de um texto. Com os diálogos, não é diferente. Dê ao seu personagem a oportunidade de contar sua história para alguém. Assim, você alivia o peso do narrador e favorece a imersão do leitor na história. Diálogos remetem à realidade. Fica mais fácil para o leitor sentir empatia por um personagem que conta a própria história. Diálogos servem para reforçar personalidades e pontos de vista. Guarde sempre em seus resumos referências ao temperamento e à opinião dos seus personagens. E na hora de escrever, lembre-se dessas referências ou os personagens vão falar como se tivessem múltipla personalidade. Isso não é legal. Quinta dica. Cuidado com exclamações e reticências. Pontuar é uma arte. Lembre-se de que ao pontuar os diálogos de um personagem com reticências, você sugere dúvida ou insegurança. Se a ideia for essa, vá em frente. Mas é sempre válido revisar o texto e trocar algumas dessas dúvidas pela certeza de um ponto final. Isso dará fluência ao texto. Exclamações, por sua vez, sugerem irritação ou descontrole. Seja comedido a usá-las. Ou vai passar a ideia de que seus personagens estão constantemente gritando. Sexta dica. Prefira diálogos curtos. Quando duas pessoas conversam, elas interagem. Um fala, o outro responde. E uma voz completa o sentido da outra. Ou a contrapõe com opiniões. Se um fala e o outro só escuta, seu diálogo corre o sério risco de se tornar maçante. Se a ideia é que um dos personagens permaneça calado todo o tempo, desde que ele mostre ao leitor seus pensamentos. Isso dá outra perspectiva ao texto. Chegamos ao final desse episódio. Se você gostou desse vídeo e acha que as dicas o ajudaram de alguma forma, clique em gostei e se inscreva no canal. Assim você vai ser notificado sempre que eu publicar uma nova aula. Se você tem alguma dúvida ou se há alguma aula que você gostaria de ver no canal, faça seu comentário. Obrigado por ficar conosco e até a próxima.